Ceará, terra de gente feliz. Aqui é conhecida como a terra da luz, mas também é conhecida como a terra do humorista. Aqui já foi berço de grandes nomes nacionais, como Tom Cavalcante e Chico Anísio. É Carlos Alberto de López, tocando para a maçã, na ponta dele, agora SBT, a audiência, segundo quem tem uma inteligência. Vai simbrar Carlos Alberto e vai bater agora no canto, chutou e gol! Agora a gente vai pra casa de um humorista, que só aqui em Fortaleza, ele já tem 30 anos de carreira. De um lado, ele é o Ciro Santos, porém, do outro lado, ele se torna a Virgínia Del Fuego, que vocês vão ver agora em cima dos palcos. Epa, não é um sinal! Pra me apresentar, apresenta direito, querido, a maravilhosa, a sensual, a gostosa, ela, Virgínia Del Fuego! É 30 anos, né? Eu tô entrando só de Ceará, né? De histórias, histórias engraçadas, histórias complicadas, mas tudo feito com muito amor, porque quando a gente faz a cura com amor, a cura funciona. Então, eu tenho o maior prazer hoje de ser um cidadão cearense, receber o título, né? E estar trabalhando aqui nessa terra que me trouxe só alegria. Natural do Rio de Janeiro, o humorista subiu pela primeira vez aos palcos com apenas 17 anos, no Teatro Amador, e desde então, nunca mais parou. Eu estava subindo no palco pra fazer um espetáculo, que eu lembro disso, de teatro. E aí eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. É isso, é arte, é teatro. Mas já tinha a ver com o humor esse seu espetáculo? Eu sou um palhaço, né? Sua primeira personagem, Virgínia Del Fuego, tem ligação direta com o estilo teatral e anima o público em vários shows do artista. Quem nunca escutou um... TITIA TE AMA, AMOR! Para, para! É um boneco de olhinho, né? A Virgínia nasceu do espetáculo chamado... É... Onde eu contava uma história, junto com a Renundinha, as duas conversando, e elas contavam a história dos pais. E o pai da Virgínia era fã da Virgínia Lani, e a mãe dela era fã da Luz e eu fui eu. São dois grandes vedetes, pra quem não sabe, né? E aí, cresceu a Virgínia, nasceu na Virgínia e não fui eu. Eu comecei a usar o nome e acabou ficando fora do espetáculo também. É uma hora, uma hora e quinze pra preparar tudo, pra botar maquiagem, pra botar meia, pra botar vestido. Uma hora e 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 uma hora. Não é aquela coisa de botar essa roupa aqui, tudo ensina como stand-up. Sempre que eu vou trabalhar no espetáculo, sem brincar, sem mexer com religião, problema físico, etnia, o que eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a necessidade, eu acho que você não tem que agredir nunca pra ter, você tem que brincar. Humor saudável, divertido e internacional, pois o artista já passou por cidades como Miami, Orlando, Caribe, Bariloche, Buenos Aires e Portugal. É, meu amigo, Ciro Santos já rodou o mundo com o seu entretenimento. Entrando na sua intimidade, normalmente quando a gente entrevista algum cantor, a gente sempre pergunta assim, ah, você já ficou com algum fã, você recebe muitas paqueras, como é esse lado aí pros humoristas? Assim, existe uma questão de um fetiche, existe uma questão assim das pessoas lhe olharem, receberem alguma mensagem no direct e dizerem, opa, gostei? Demais, assim, eu recebo muito direct, eu recebo pra Virgínia também, que aí são os fetiches, é, isso é uma delícia, isso é gostoso, pode falar. É mesmo, é? É demais, quero sair com você, como é que eu faço? Passa de WhatsApp, como tem pro Ciro também, tipo, que grisalho gostoso, que grisalho delícia. Quando você acorda com raiva, quando você brigou com o vizinho, quando você brigou com sua mãe, não sei, quando você não está se sentindo bem, você sabe que mais tarde tem que subir no palco pra poder fazer as pessoas rirem e tem que estar super de boa, com energia lá em cima. Isso é uma boa pergunta, é muito ruim, eu passei por uma situação há pouco tempo, tipo assim, antes do espetáculo eu tive uma voz muito grande, mas muito grande, a ponta eu estava me maquiando e eu estava tremendo, e disse, meu Deus, eu vou começar a me maquiar. Consegui, terminou, terminou de maquiar, eu tinha que ir, foi o tipo do cara mesmo, né? Eu fui pro meu closet, sentei, respirei, rezei, eu disse, não, eu não mereço isso, eu não quero absorver mais isso, e tirei da minha cabeça. O que eu quero na vida agora é amar, ser amado e aproveitar o tempo que eu tenho até ir pro outro universo, né? Porque eu já não tenho mais 50 anos de vida, mas eu quero aproveitar e curtir bastante. Então, curtam a sua vida, amem, sejam amados, sejam honestos. Um beijo e te amo, amor!